Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje vou mostrar aqui gente para vocês aqui uma curiosidade do nosso cerrado, uma planta medicinal, que é essa aqui, às vezes vocês não conhecem, vocês podem pesquisar sobre ela, também tem um canal de plantas medicinais que curam, vocês podem olhar, essa aqui gente, ó, e também tem um canal também de frutas de cerrado, o nome é Frutas do Cerrado mesmo, um canal muito bom, gosto muito dele, espero que vocês gostem, possam ir lá e se inscrever, mas hoje eu estou mostrando para vocês aqui, essa aqui, a cabeça de negro, cabeça de negro gente, às vezes vocês já ouviram falar, essa planta retorcida do cerrado, muito cascuda, aqui ó, ela dá essa, essa pequena semente aqui ó, tá vendo? O tronco dela é bastante cascudo, aí, é o que você aproveita dela, ela é muito conhecida pela sementinha dela aqui ó, tá vendo? Essa sementinha aqui, tá aí, a folha é verde por cima, verde escura, mais clara embaixo, tá vendo? É uma planta gente, que serve para reposição hormonal, pessoas que estão chegando também na menopausa, menopausa, para as mulheres, ela serve para reposição hormônio, é essa aqui ó, cabeça de negro, se vocês passarem pelo cerrado, vocês podem prestar atenção, que é essa aqui, beleza gente? É isso aí que eu queria mostrar para vocês, um abraço, até a próxima.